E em outras capitais do Nordeste, a população também foi às ruas para protestar. As emissoras do Sistema Opinião acompanharam essas manifestações. Vamos conferir. Cerca de 200 pessoas lotaram o calçadão de um shopping em Lagoa Seca, em um manifesto contra o atual governo federal e a indicação do ex-presidente Lula para assumir um ministério em Brasília. Com faixas, bonecos, cartazes e carros de som, os manifestantes tentaram mostrar o porquê da movimentação e receberam o apoio de muitos motoristas. É espontaneamente o povo indo para a rua dizendo que não aceita esse golpe. Um criminoso assumiu o ministério. No Recife, a medida foi recebida com indignação e panelaços. O segundo jardim da Avenida Boa Viagem ficou tomado por cerca de mil pessoas que vestiam verde e amarelo e gritavam pedindo a renúncia da presidente Dilma. A nossa TV, a nossa TV, a nossa TV, a nossa TV. Que ministério não! Eu quero ver! É lua na prisão! Os manifestantes se concentraram na bifurcação das avenidas Rui Carneiro com a Epitácio Pessoa, pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff e contra a nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil. Nós estamos pedindo aqui um fora Dilma, um fora corrupção de todos os partidos. Houve panelaço e buzinaço em vários bairros da orla da capital. Aqui em Campina Grande, as manifestações à noite desta quarta-feira aconteceram de forma bastante tímida. Algumas pessoas ainda saíram pelas ruas da cidade em carreata e promovendo buzinaço. Mas, através das redes sociais, os líderes do movimento que pede a cassação da presidente Dilma já estão convocando uma grande mobilização que deve acontecer no final da tarde desta quinta-feira no centro da cidade.